Olá, bom dia a todos vocês novamente, eu sou Marcão, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez a este canal. Eu quero compartilhar uma informação com vocês aqui, que eu estava lendo no site Gazeta do Povo, hoje, dia 9 de janeiro de 2020, uma matéria publicada pelo jornalista Guso, e no meio da reportagem ele faz uma comparação interessante, uma comparação em relação a lucros obtidos atualmente pelo atual governo e a prejuízos que foram obtidos pelo governo anterior, ou seja, de Dilma e de Lula no ano de 2015. No final, lá no finalzinho do vídeo, eu vou acrescentar uma outra informação, que é do próprio canal do governo, que aumenta muito mais esses valores que foi mencionado pelo jornalista aqui nessa reportagem. Então vamos lá, aqui no meio da matéria, ele faz a comparação que é a seguinte, em 2019, primeiro ano do governo de direita de Jair Bolsonaro, Bolsonaro, as estatais vão dar um lucro recorde na história, 52 bilhões, 52 bilhões de reais só nos primeiros nove meses, isso em 2009, o que pode acabar perto dos 70 bilhões até o final de dezembro. Em 2015, aí ele faz a comparação, uma belíssima comparação, em 2015, último ano do governo de esquerda Lula-Dilma, as mesmíssimas estatais deram um prejuízo, um prejuízo de 35 bilhões. E aí, aqui a gente questiona, né? Ué, o que aconteceu? Se o governo atual está já com um saldo positivo muito maior que o dobro do prejuízo, a gente se pergunta, o que aconteceu? É exatamente o que ele questiona aqui, será preciso dizer mais alguma coisa? Bom, usando o próprio canal do governo, estou aqui no site Agência Brasil, que é um canal do governo, do atual governo, a informação em relação a esse lucro, usando o mesmo período de comparação, infelizmente, a gente não tem, eu não tenho, até hoje, a gente não tem os dados até o fim do ano de 2019. Todos os dados que a gente faz a busca em relação aos lucros obtidos das estatais, do começo do ano de 2019 até dezembro, atualmente, não existem esses dados. A informação só existe até setembro, ou seja, dos primeiros nove meses, de janeiro até setembro. Só que usando essa fonte do próprio governo, esse canal do próprio governo, a informação não é apenas de 52 bilhões, a informação aqui é de 85 bilhões de lucro. Só vou ler um trecho aqui da informação. As cinco principais estatais federais que se sustentam com receitas próprias, Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco, ou seja, o BNDES, lucraram 85 bilhões de janeiro a setembro do ano de 2019. Então, pessoal, o que aconteceu foi a troca de uma má administração que estava dando prejuízo para a população, para o governo, uma administração corrupta que foi trocada, graças a Deus, por uma administração honesta que procura fazer um bom trabalho, procura cortar os gastos, e para quem não quer ver com os olhos, que vejam com os números. Prejuízo esse proveniente de quê? De corrupção, de bandidagem, de desvio de dinheiro, mandando dinheiro para onde não devia, certo? E o que eu falo aqui, o que eu vou falar agora, é proveniente de experiência própria. Quando você ouvir falar de prejuízo, a estatal está dando prejuízo. Vamos colocar assim, seja ela pública ou seja ela privada, você ouviu falar em prejuízo, primeira coisa que você tem que colocar em mente, ou seja, a gente, a primeira coisa que a gente deve duvidar é da administração. Porque quando a administração é corrupta, e repito, eu falo isso por experiência própria, quando a administração é corrupta, eles vão fazer de tudo para desviar o foco deles. Vão jogar nos funcionários, vão jogar em serviços, vão jogar em tudo, qualquer lugar, a culpa em qualquer lugar, para pura e simplesmente desviar o foco deles, que é quem? A administração. Inclusive, se for o caso, eles vão mandar embora, vão mandar embora, como eu já vi, as pessoas que estão conseguindo chegar até os culpados pelo tal prejuízo. Certo? Então, em primeiro lugar, quando você ouvir, seja onde você estiver, se você trabalhar em local público, se você trabalhar em local privado, se você trabalha como autônomo, mas administra, é responsável por uma certa administração, e você está vendo na telinha do seu computador, diante dos seus números, diante do seu saldo final, está fechando o mês, está fechando o ano, e você está tendo prejuízo, meu amigo, alguma coisa não está certa com a sua administração. Eu falo por experiência própria, certo? Salva aí alguns casos, bem longe disso que eu estou dizendo para vocês. Um grande abraço a todos, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.